Esse é o nosso sonho e eu vou contar aqui pra vocês e quando eu cheguei no quarto eu vi aquela foto lá de criancinha minha, passou um filme na cabeça, me emocionei e é isso, o Neymar postou aquilo porque é o sonho dele também e ele quer ganhar, a gente sabe a vontade dele de ganhar, então ele faz o que ele quiser, é o sonho dele e por isso o Neymar feliz aqui, a gente também vai estar feliz, então acho que isso é o mais importante. Estou muito feliz, muito feliz e agora, querendo ou não, chegou o momento mais importante de um ciclo todo, a gente passou por momentos de dificuldade, mas que a gente superou, criamos uma casca aí, doeu muito perder a Copa do Mundo de 2014, de 2018 e agora chegou nossa oportunidade, chegou nossa oportunidade, a gente tem uma equipe muito qualificada de grandes jogadores e que o torcedor brasileiro também confia na nossa equipe, então acho que a gente tem tudo pra fazer uma grande Copa do Mundo e a gente vai batalhar pra isso. Então acredito que a confiança vem de acordo com o trabalho que foi feito e é bom, a gente aqui vê, a gente sabe do nosso potencial, sabe do que a gente pode fazer e a gente sabe das responsabilidades que a gente tem também e bom, como tu falou, pra chegar na final a gente tem que disputar jogo a jogo e a gente tem que estar com a cabeça na serva nesse momento e tentar fazer o melhor jogo possível pra conseguir nos dar confiança pro resto da Copa.